Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Ark galera vamos continuar nossa campanhazinha aqui jogando jogando Arts of Iron 4 com o Brasil eu vou fazer algumas ordens manuais aqui galera porque vale a pena é isso esses caras aproveitarem dos espaços em branco ali tem gente força ataque nesses outros nessas outras regiões aqui esse exército azul aqui sozinho não vai dar conta de invadir ali não não vai dar conta com certeza não e inclusive ele já tá falando ó conta não e na rego já já que você tá pedindo a rego as estas ou enquanto você pede a rego em caras aqui menos você menos você por favor ataque aqui depois retome aqui é isso esse lugar aqui eu consegui invadir tranquilamente e daí eu vou rodear a capital inteira depois de rodear capital todo mundo fica sem suprimento porque todo mundo fica sem suprimento é só passar o carro com alegria dos impactos dos concentrados maravilhoso pegar mais produção aqui também que é lindo a o que eu tô perdendo tá faltando borracha o que eu sei que tá faltando borracha tem muito que eu posso fazer aqui mas por curiosidade seja capto já capitulou alguma e como assim eu já capitulei alguma partida em live não entendi ah você ao invés de atacar aqui ataca aqui por favor ela tá vindo pra cá perfeito ah você veio pra cá cá melhor mas eu preciso parar aquele exército qual o qual o qual o chiba meu querido tudo bem como vai você é bem-vindo junto já perdeu alguma partida em live com certeza perdi em live já perdi offline já encerrei campanhas porque eu perdi alguma coisa com certeza já aconteceu normal por favor não deem reinforcement lá não quero ver vocês dando reinforcement e agora vocês por favor não ataquem a capital deixa capital e a capital e a um perfeito eu preciso de que uma duas e três regimentos aqui perfeito então que eu vou fazer eu vou dele até essas linhas eu vou pegar que tem exércitos verdes aqui esses caras aqui eu vou colocar o dinheiro na capital vocês defendam aqui tá vocês defendam essa borda e é isso vocês entrem e e é exemplo aqui é isso e agora eu cortei basicamente enorme parte do suprimento dessas unidades tá a não tá cortado sem o 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 reino unido chegando hahaha é nós reino unido tamo junto vazão naval tá virando nada é isso deixa eu parar esse ataque aqui vocês por favor parem ataque simplesmente se posicionem de novo daí a gente vai continuar invadindo e aí e é alguém subindo para cá não né e você tá subindo se você tá subindo eu vou aproveitar vou tentar tomar mais um pedaço aqui é isso eu ainda não quero tomar capital já expliquei o porquê né porque é pra vocês a porquê que você tá me atacando aqui é só legal da sua parte e faz eu regular a linha de ataque aqui e e aí o plano e a gente tá planejando o que é esse exército aqui ele tá bem abaixo o cara tem uns caras aqui que são green what how os caras conseguiram isso eu faço não galera ela tá na guerra aí tem 15 anos e até agora é green tentando invadir ali por tudo né vamos continuar eu pensei que eu tinha tomado o rio de janeiro de verdade por um segundo eu pensei que eu tinha tomado o rio de janeiro perfeito ah vocês eu gostaria de ativar força de ataque não consigo aparentemente não ok whatever é isso ah que é isso parte da agressão com a eslováquia é nós do eslováquia tamo junto elas estão continuando tentar invadir aqui né vamos continuar sempre tentando invadir ali pode continuar dando like é isso aí a cada 500k de likes eu sorteio um jogo no final senhor wasp seja bem vindo meu querido tudo bem com o senhor já tá ali em cima esse cara que tá subindo aqui tá vendo vou mandar ele andar mais um pra cima vai cortando esse cara aí no meio exército verde ele tá com problema principalmente pra invadir nessa região aqui né região de jungle ele vai torrar um pouquinho de equipamento mas é isso a gente vai continuar ah pelo amor de deus não ataquem aqui eu não quero que ataque aqui não é pra atacar aqui quem mandou pra atacar aqui a gente tá doido o que você tá fazendo você nem tá posicionado pra cá tá doido para sério what the fuck ninguém te chamou aqui o exército aqui tá indo pra cima perfeito mais uma invasão naval lá no norte já foi já foi pausada já foi parada andunará o que não entendi não entendi Guilherme essa hora o vargas já suicidou não posso ditar muito que tô no auto-tick ligado tá... tá tranquilo aspas tamo junto meu querido O Brasil ainda tem muito band power Mas o Vargas ainda tá aqui Não suicidou não Tão subindo Cara, por favor Não é pra atacar aqui Não mandei atacar aqui Para com isso Por que esse exército azul tá atacando aqui E não é pra atacar aqui Caramba, qual o problema Vem pra cá, vem Obrigado Ah, agora a Espanha tá atacando aqui Espanha, pode se matar Por mim você pode acabar com o seu exército Por que? Por que, por que, por que Bem, eu sei por que Porque eu tô mandando guarnecer aqui Ei, meu querido Guarnece aqui não, tá Pega essa unidade aqui E manda ela ir pra outro lugar, pelo amor de Deus Ai, thank you Sabia que você conseguia Eggman é forte Vamos com o Eggman é forte Nível 2 Ah, deixa eu aumentar um pouquinho Essa área de ataque aqui Tá fazendo, tá doido? Não, não é isso que eu quero fazer Não What Thank you Agora sim Vai invadindo Ah, você Tá vendo que tem aqui Tem espaço Tá vendo? É muito simples É muito simples É só fazer isso Pronto Não é tão difícil Foram se posicionar? Foram, né Perfeito Ah, ok Agora sim Agora sim Saiu daqui Vai cuidar Vai cuidar da vida de vocês Enquanto a gente capitula aqui Deixa eu ver como é que tá Oh, caramba Eu esqueci de clicar aqui na propaganda de guerra Vamos clicar aqui Olha como é que tá a capitulação do Brasil O andamento Já tá em 68% à frente Enquanto ela 45% ainda E ele só vai capitular quando tiver 20% ou menos Eu preciso pegar mais alguns pontos Vila Nova aqui, por exemplo Aqui São Salvador Talvez Recife Talvez isso já vai ser o suficiente Cara, aqui tem espaços vazios aqui Vários espaços vazios Você pode vir pra cá Eu não vejo porque não poderia Ah, você precisa ficar aqui Pode vir pra cá Vou usar o naval de novo Vou ficar de olho nisso aqui Se os caras conseguirem invadir minha capital Eu tô ferrado BH caiu também Oh, não Depois que o AK acabar Ele pode criar um ursal O Vargas ainda tá no poder Incrivelmente tá Olha lá O cara tá Tá se segurando ali Tá, agora Agora Ah, tudo bem Você tá vindo pra cá, né Ufa Pensei que todo mundo ia ficar olhando um pro outro Nossa, que legal Pegamos um lugar Interessante Parece que compensou Parece que foi legal Ah, eu não olhei quantas unidades eu preciso 32 eu tenho exatamente 32 Tá Eu vou Eu adoraria Conseguir fazer deployment só de algumas unidades Mas isso não é possível Olha só o que vai acontecer Vou clicar aqui Na hora que eu clicar nenhum vai vir todo mundo Pum É It is what it is Ok Ok Eu quero 15 unidades É isso Só vai E as outras Deixa elas lá Em particular Eu não gosto muito disso Vou pegar 10 unidades E colocar aqui na Na capital O resto eu vou deixar aqui Caso eu queira Redistribuir Ou qualquer coisa desse tipo Tô colocando na capital Simplesmente pra proteger a capital Não tem outro segredo Não tem outra coisa Deus do céu Ô Inglaterra Quem te chamou aqui Você tá doida Quem chamou a Inglaterra aqui galera De verdade Urfal Quem chamou a fucking Inglaterra Invalável Inglaterra metendo o dedo Raik Alemão declarou guerra Na União Soviética Ok Boa sorte Raik Alemão É nóis Quebrou o Pacto de Molotov e Brentop Ninguém sabia disso Ninguém sabia que eles iam fazer isso Tá vindo pra cá Perfeito Tá subindo Não tá fazendo nada Vem pra cá vai Consegue Não é tão difícil Ok O Japão declarou guerra Nas Filipinas É isso Deixa o mundo estourar aí Eu só quero o Brasil Tô tranquilão aqui com o Brasil Ah Mais construções pra ser feitas Com as fábricas aqui É isso Perfeito Thank you Comprar mais aça Estados Unidos Não é brother Manda aça aí pra mim É nóis Thank you Falando isso Estados Unidos não é tão brother Que olha só Pera aí Deixa eu ver isso Ah Olha o tanto que a gente é brother Pro relations É nóis Ei você Por que você não veio pra cá ainda Um estado livre aqui Completamente livre Por que você ainda não foi pra cima Ok galera Agora é questão de tempo Questão de tempo Os caras vão capturar Não tem jeito Encryption Maravilhoso Vamos pegar decryption É isso É a melhor coisa Se pegar Mas Mas tá ok Overrun Olha só Olha só Olha o jogo me trollando Olha isso aqui Cara Por que Alguém me explica Por que que o jogo faz isso Tá Alguém me explica Why Qual o problema desse jogo Em sempre arrebentar com isso aqui Tá Não Vou fechar isso aqui Não é Bicho de sete cabeças Fazer isso ação salvador lá vai consegue deve vir para cá essa movimentação que não é uma boa movimentação unidades ali em cima artilharia boa a eu tenho 100% de pesquisa agora vamos precisar os novos equipamentos de infantaria isso vale a pena é um gás é esse vermelho aqui tá bem espalhado né esse vermelho tá extremamente espalhado ok tá cá em jungle eu já falei né uma porcaria olha isso simplesmente não consegue ir para cima a gente tem bastante equipamento suporte deixa eu ver uma coisa em vocês divisões se eu colocasse companhia de sinal aqui ahm ok motorizados ok perfeito é isso pronto boom é e não rai que eu não vou entrar e não para com isso se vira aí você atacou você atacou com a união soviética se vira meu querido e vira e aí ok você é feito você é perfeito quem é isso mas uma invasão naval vamos ver onde aqui em cima continua sendo aqui em cima né vão ficar forçando a amizade a amizade ali provavelmente o que é 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 o o pai vocês consegue forçar ataque aqui o cara dando reforço me entende não tem tem esses caras que não dando reforço eu tô vendo e você para esse cara tá dando reforço me entende é isso e ganhar exposto aqui antes de qualquer coisa a horas tem 80 e Tentei 10 unidades aqui embaixo Sério Agora eu não consigo parar isso aqui Oh, God Oh, United Kingdom Você tá começando a me dar Os ovos aqui Agora quando eu faço isso Eu só quero arrastar isso aqui pra cá Thank you Não é tão difícil Eu preciso muito ganhar Eu precisava muito ganhar esse posto aqui Mas não foi possível Então agora eu acho que o posto a ser Ganho O posto aqui Vou fazer isso Vou tentar ganhar isso aqui Porque daí a gente vai fazer O cara ainda tem ligação aqui em cima É o God Floor de Observers Boa Vamos com o próximo Perfeito, é nóis Vocês Por favor Forçam aqui Isso aqui é o ponto crucial de se forçar Principalmente pra esses caras não saírem daqui Enquanto eu não conseguir Colocar uma unidade aqui Vá Deus do céu A quantidade de unidade pra trás O que vocês estão fazendo? Não, tem uma unidade Tem uma unidade atacando Mas tem uma unidade ali Tem um lugar aqui que eu poderia avançar Mas eu não tenho uma unidade vindo Bom, tem essa vindo Tá, já que essa tá vindo Tá vendo? Você pode vir pra cá Vamos fazer isso e isso Os caras já estão forçando aqui Eu que tá ok É, por enquanto tá sossegado, galera É isso Rivelmente meus caras não ganham nenhum trend Olha isso Os caras simplesmente não evoluem Ah, aqui em cima Como é que tá? Ok Galera, eu quero ver um negócio Quanto pra captular? 24, ok Quanto que vale a capital? Capital vale 10 pontos Ei Oh, Derek O canalismo não está nos afetando mais Perfeito Meu Deus, olha isso Vamos fazer uma coisa Para esses ataques Reorganismo Não, não, não Não está legal isso aqui Sério que eu não consigo fazer isso? Droga Vai pra cá Não sei, vai pra cá Vai pra cá Pronto, é isso É isso que eu preciso Cortar isso aqui Daí ele vai ter suprimento somente aqui de salvador Tudo bem que salvador tem uma base, né? Então ainda vai ter suprimento Mas se eu cortar isso aqui Isso aqui vai ser de enorme ajuda Preciso fazer isso Cortar aqui dali Ah, esses caras estão dando Reinforcement Filhos da mãe Filhos da mãe Será que eu consigo parar esse reforço aqui? Consigo Ataca aqui Vai Conseguem Exército azul Mano Caras que demoram a eternidade Para chegar aqui também Fala sério Você está batendo em retirada Para cá? Como que isso funciona? O exército sumiu Ou o engano meu? 3, 2 Parem esse cara aqui Por favor Qual a dificuldade? Oh, Deus Tá Vocês três chegaram aqui Agora é o seguinte Vocês vão ter que parar esse cara aqui E um de vocês Iam para cá e para cá Vai O mais rápido possível Ah Eles colocaram a eternidade lá Filhos da mãe Ah, Deus Vamos Come on Força isso aqui Isso aqui é o importante O resto não é importante Isso aqui é importante Come on Vamos ganhar esse posto aqui Cara, já que eles estão me dando espaço aqui Mal é Eles estão me dando espaço Equipment do Forte Beleza Vamos com o nível 3 E é isso, galera Vou encerrar Vou encerrar No próximo episódio Com certeza a gente vai derrubar o Brasil Não é possível United Kingdom não é tão forte assim Ou é Vamos ver Aquele abraço E até mais Tchau, tchau